É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tá ligado porra? Aí piranha, esse é o brabo da putaria O DJ MK apertou o play Ela senta com muita força Que mina cabulosa gosta de ver o pau entrando E a xerreca e a rosa é putaria que não lança Pra essas criminais é putaria que não lança Pra essas criminais a puta xerreca na reta Pocci pocci na xerreca na reta Pocci pocci na xerreca, de fog relatable Pra essas criminais é putaria que não канça Pra essas criminais a puta xerreca na reta Pocci pocci pac,會vous compar Pocci pac, Haveszi transんだ Ela senta com muita força Que mina cabulosa Gosta de ver o pau entrando E a xerreca e a rosa É putaria que não lança Pra essas criminações É putaria que não lança Pra essas criminações Bota a xerreca na reta É poque, poque na xanxode Bota a xerreca na reta É poque, poque na xanxode É putaria que não lança Pra essas criminações É putaria que não lança Pra essas criminações Bota a xerreca na reta É poque, poque na xanxode Poque, 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 poque É poque, 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 poque É poque, 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 poque É poque, 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 poque Tá ligado porra, aí piaiá, esse é o bravo da putaria, o DJ me caber do trem E aí